Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Na medida que nós vamos caminhando, nesse tempo da quaresma, nós vamos nos aproximando também do Calvário. E lá naquela sexta-feira da paixão nós vamos ver como é que Deus mostra o amor dele para conosco. E no dia de hoje vem essa pergunta, né? Que é necessária para que nós possamos entender o amor que nós devemos ter para com Deus. Porque Ele já nos amou primeiro. E nós precisamos amá-lo. E a pergunta é, né? Qual o primeiro de todos os mandamentos? Nós vimos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. E é o próximo. Como no decorrer da quaresma, nas meditações feitas, nós nos voltamos muitas vezes para o próximo. Hoje eu quero meditar para que nós nos voltemos para Deus. Porque, geralmente, quando se fala de amar a Deus sobre todas as coisas, não se fala muito, não. Porque é o primeiro mandamento. Então, vamos tentar compreender hoje o que significa essa palavra que Jesus está dizendo. Ouve, Israel. Ouve. Eu sou o único Deus e Senhor. Olha, eu sou o único Deus e Senhor. Não tem outro. Só eu. Então, aqui Jesus está dizendo a partir daquilo que o próprio Pai falou no Antigo Testamento. Que nós precisamos olhar para o Pai e compreender assim. Por que que Ele é o único Deus e Senhor? Ele se revelou e se mostrou. Imagine diante de povos que haviam criado os seus próprios deuses e agora Deus vem dizer epá, esses daí não, sou eu. É a mim que vocês devem se dirigir. E por que que vocês devem se dirigir a mim? Olha, porque tudo, 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 tudo que existe nesse mundo existe a partir de mim. Vou até exagerar, né? Até a mosca que parece que não presta para nada Deus criou. Até uma mosca. Porque não tem nada nesse mundo que tenha sido que tenha aparecido nesse mundo que não tenha vindo de Deus. Então, Deus tem que estar acima mesmo. Então, eu sou o único Deus e Senhor. Por isso, vocês devem me amar. Olha, e esse amor tem que partir assim, olha, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Não tem outro jeito, não é assim que vocês têm que me amar. É assim que Ele está dizendo. Mas para vocês compreenderem isso, porque nós devemos amar a Deus acima de qualquer coisa, para se entender é preciso amar. Ninguém vai entender o amor que nós precisamos ter a Deus se nós não amarmos. Olha, quem não ama não vai conseguir entender o amor de Deus. só que tem que ter um outro amor. Para amar a Deus acima de todas as coisas, você tem que ter um outro amor. amor. Porque se você não tiver um outro amor, você não vai entender o que é amar a Deus. Porque quando a pessoa ama, quer seja uma coisa, que tem gente que tem um amor a coisas, as coisas assim, que é só a Deus. Ou, a outra pessoa. Você tem que amar, e quando a pessoa ama, ela dá a vida por aquele amor. Por isso que tem que ter um outro amor para amar a Deus. Se você não tiver, eu repito, se você não tiver, se você não amar outra coisa, você não vai amar a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Lá à noite, vou dar dois exemplos da Sagrada Escritura, e depois eu vou trazer alguns exemplos nossos, que nós precisamos provar que nós o amamos. No Antigo Testamento, no capítulo 22, do livro de Gênesis, lá aparece uma pessoa, uma peça rara, raríssima. Um homem que desejava ter um filho. A mulher dele era estéreo. Ele não podia ter filho. Já vou dizer o nome dele, Abraão. Aí Deus diz assim para Abraão, vem cá, Abraão, vem, olha, deixa Ur e vá para uma cidade, e vá para um lugar, que eu vou te mostrar, mas você tem que deixar todas as coisas aí, e você tem que vir, olha, e como recompensa eu vou te dar uma descendência. Aí ele, opa, que beleza, é o que eu quero. Estou na área. Já que ele vai me dar o que eu tanto desejo. agora ele estava com 75 anos, a esposa dele estéreo com 65. Tanto que na hora que os anjos aparecem lá, ela diz assim, eu vou usar uma palavra bem assim, popular, na minha cabeça, não sei se na sua é. quando o anjo diz assim, olha, o ano que vem, Sara, você vai ter um filho. Ela, xoxa, como eu sou, e começou a rir. Velhinha, do jeito que eu sou. Olha, olha para mim, tudo, não dá mais não. Quando ela é chamada, ela tinha 65 anos. quando o anjo diz que ela ia ter o filho, já tinha se passado 24 anos. Ou seja, era no 25º ano, depois do chamado que Deus fez para Abraão, que ela ia ter um filho. E Abraão, com 75, imagina, coloca mais 25 anos aí na frente, para você ver. aí Deus dá o filho. Depois de 25 anos, olha. Aí Abraão, agora tem o filho dele, Isaac. Ah, mas Abraão, tinha um amor a esse Isaac, que só Deus mesmo, viu? Era um amor, ah, meu filho, meu filho, meu filho, eu te amo, meu filho, eu dou minha vida por ti, meu filho, tudo é meu filho, meu filho. Está vendo o amor? Eita, como Abraão e Sara amavam Isaac. Que amor! E ai de quem tocasse Isaac, ele velhinho daquele jeito, ele virava o super-homem. Ninguém toque no meu filho, eita, que amor! Aí no capítulo 22, Deus diz assim, Abraão, agora eu quero Isaac, me dá. Dá-me Isaac, Abraão. você me dá ele? Eu quero ele aqui comigo, Abraão. Me dá. Agora, a quem ele ama? A Deus ou a Isaac? a quem ele ama mais? Deus ou Isaac? Estão entendendo agora o que significa amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o ser? E eu disse que para amar a Deus precisa amar alguém? Então agora, eu sou o Senhor, estou acima de Isaac. Você quer me dar Isaac, Abraão? Me dá Isaac. E ele deu. Às vezes a gente fala da fé de Abraão, mas não fala do amor, né? por amor a Deus que estava acima de Isaac. Deus deu Isaac. Ou, Abraão deu Isaac. Isso é amar a Deus. Pense nisso. Aí, nós sabemos, né, do desenrolar da história, depois Deus disse, não, Abraão, tá bom, você já mostrou que me ama, nossa, eu estou assim maravilhado com você. Isaac, não. Mata aquele cordeiro lá. Pronto. Mas ele levou o filho para o sacrifício, por amor a Deus. O outro está lá no capítulo 19 de São João. Mas antes disso, no capítulo lá primeiro, né, de São Lucas, um anjo aparece para uma mulher virgem e diz para ela assim, olha, Deus está querendo te dar um filho. Ele é Deus mesmo. Então, você aceita? Ah, eu aceito. Depois das dúvidas dela ali, que ela ficou se perguntando, tá bom. Esse amor de Nossa Senhora para com Jesus e de Jesus para com a Nossa Senhora não teve igual. Que amor. é amor de mãe para com o seu filho único e o filho com a sua mãe. lá com os 36 anos agora, chega a hora dele se entregar. e no capítulo 19 de São Lucas, o de São João, está ele lá na cruz morrendo e está ela de cá só olhando. Você me dá, Maria, o seu filho, que é meu filho também, me dá, Maria. Me dá ele. Dê. Ela deu. E aí, deu mesmo. Abraão ainda teve a sorte. Deus disse, não, tá bom, ok. Ela não, ela teve que dar. Esse é o amor a Deus. Qual é o teu apego? Qual é o teu amor? Vou dar outro exemplo. O seminarista, o seminarista, não, o rapaz que está lá com uma menina, ele é apaixonado por aquela menina. Mas a gente pode inverter também. Aquela menina que é apaixonada por aquele rapaz. E eles estão fazendo planos. nós vamos casar. E eu quero ter filhos com você. E nós vamos educar os nossos filhos na lei de Deus e da igreja. É amor. É, olha, eu, olha, eu não tenho olhar para outra mulher. É só você. É só você. E a menina ali encantada. aí Deus diz assim, ei, eu quero que você seja padre. Eu quero que você seja padre. O quê? É, eu quero que você seja padre. o cara agora tem que dizer para a moça, os planos caíram por terra, meu bem. Por quê? Deus me quer padre. Eu vou ter que deixar. E tudo que você falou para mim é agora. É a vontade de Deus que eu tenho que fazer. É a vontade tchau, tchau. Acabou. Nossos planos. Você ama a Deus? Você ama a Deus a esse ponto? Que é fácil dizer, ah, eu amo a Deus, você ama? Ah, eu amo. Não, é Deus, é, é, eu amo a Deus na hora que Ele faz todas as minhas vontades. Imagina nesse mundo, né? Onde se aprova o amor entre dois homens e duas mulheres. Nossa, eu penso, não, o importante é que eles se amam. Isso aí, eles se amam. Qual é o problema em amar? Não tem problema nenhum. Só que agora Deus diz, ah, você ama esse rapaz aí? Falando pro homem, né? Amo, Senhor, você sabe o quanto que eu amo, então, eu queria que você me amasse mais. Como? Larga esse rapaz e me ame. Aqui eu estou falando pra esse, essas pessoas que tem tendência e são católicos. Os de fora não precisam falar, não é que eles não amam a Deus mesmo, eles não acreditam em Deus. Eu estou falando os católicos, aqueles que estão da igreja, aqueles que estão na dúvida, que estão aí dizendo assim, ah, agora eu não sei, se eu fico com ele, eu não sei, tal, tal, eu amo. Então, Deus está dizendo, eu quero que você me ame. Larga esse rapaz e me ame. Na medida que eu estou falando aqui, você vai aplicando na tua vida. Eu estou dando o extremo pra que você chegue no seu. Porque o seu extremo pode ser que não seja o meu. Porque quem ama, ama de verdade. E quando se ama de verdade, tem que amar a Deus de verdade. E para amar a Deus de verdade, nada nesse mundo pode estar acima dele. Nada. Porque ele é tudo. E às vezes Deus está pedindo aí, para as pessoas largarem determinados tipos de pecado. Porque para se pecar tem que amar. Ninguém ama, ninguém peca sem amar. Porque para pecar, eu tenho que amar aquela coisa, por isso que eu peco. Agora, eu peco desobedecendo a Deus, porque Deus está dizendo que era para fazer aquilo. Mas o meu amor é tão grande aquela coisa, aquele pecado, que eu digo assim, ah, Deus. então Deus está dizendo, larga, você me ama. Ah, eu amo o Senhor. Acima de qualquer coisa, assim, então larga do pecado. Isso é amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o ser. A mãe ali, o filhinho está nas últimas, e Deus diz, eu quero esse filho para mim. E a mãe só teve aquele. Agora, eu estou parafraseando Abraão para a vida dessa mãe, ou desse pai, e Deus está dizendo, eu quero ele perto de mim. Não, eu quero, eu sempre quis, eu quero criar. E Deus está dizendo, eu quero ele perto de mim, eu vou levá-lo. Você vai ficar com raiva de Deus? Porque o amor seu tem que ser acima do dele. Se ele quer levar, então, durma com esse barulho Carlão, está me olhando aí. E durma você também e eu. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o ser, é isso. é entregar-se como sacrifício a ele por amor, por causa de um outro amor. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é oferecer em sacrifício o grande amor da minha vida, pelo grande amor que é ele. Então, por amor a ele, eu faço tudo por ele, de coração, mesmo que seja duro, eu tenho que deixar isso. Eu tenho que largar isso, porque eu preciso agradá-lo. imagina Jesus lá no Monte das Oliveiras, ele dizendo, pai, afasta de mim este cálice, mas está bom, pai, se é para te agradar, porque tu és o meu pai, está bom, eu vou. E ele foi. Está bom, vamos amar a Deus, não é? Então, o que é que você precisa largar para amá-lo? E com Deus não tem apego, não se pode ter apego. Não se pode. Apego de nenhuma forma. Ele é o meu apego. O meu apego é Deus, é isso que você tem que dizer, eu sou apegado a Deus, a Ele sim, mas a outra coisa não, só a Ele. E aí, eu me abandono, a divina vontade, porque eu só quero amá-lo e agradá-lo de todo o meu coração. tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. o teu e aí omão